Olá rapaziada, beleza? Lume aqui, seja bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. No vídeo de hoje eu venho trazer as novidades da atualização que vão estar chegando aí nesse domingo. E muita coisa nova, tem banner novo, tem dois banners novos para falar a verdade, quatro personagens aí vão estar participando desse banner. E um deles é um personagem novo, que é a Klee. Então eu estou com todos esses personagens já aqui em mãos para poder mostrar para vocês. Lembrando que a Klee no canal eu tenho um guia dela, tenho tipo um gameplay com ela, porque no level 32 você consegue participar de uma fase com a Klee. Então a Klee tem um vídeo dedicado a ela, caso você queira aí informações sobre a Klee, tem um videozinho dela. E no dia do banner também vai ter uma fase que você vai poder testar o personagem. Então fica tranquilo quanto a isso, vai ter uma fasezinha para poder testar a Klee no dia do banner. Uma coisa que eu quero falar a respeito do banner que está vindo com a Klee. Primeiro eu vou mostrar o banner antes de falar um pouco dos personagens que vão estar nele. O banner é esse daqui, esse é o banner, ele acaba de ser revelado. Vai ter a Klee, vai ter o Shinkill, vai ter a Sucrose e vai ter a Noelle. Esses quatro personagens fazem parte do banner, eles como quatro estrelas vão estar incluso lá também a cada dez tiros. Muito provável você cate um dos três. E a Klee vai ser a Summonada Especial, o banner temático aí, onde a cada 90 Summonadas você tem a chance de pegar ela. Lembrando que com 180 é garantido. Prós e contras desse banner. Eu sei que muita gente olha esses personagens e já vê que já vê com desgosto, né? Já vê que não vai ser interessante pegar. Mas eu trago informações ótimas de cada um deles, caso você pegue cópias deles. Saiba que com cópias eles funcionam. Então, todo personagem nesse jogo é válido, todo personagem é forte, menos a Amber. Então, se você conseguir cópias de uma Sucrose, cópias do Shinkill e cópias da Noelle, saiba que eles funcionam lindamente. É só buildar eles, upar eles, que eles vão fazer o estrago, ainda mais com talento na conta, né? Talentos, no caso, constelações. Então, eu quero mostrar um pouco de cada um deles pra vocês. Mas antes disso, eu quero mostrar que também tem mais coisas chegando no banner. Vai ter... quer ver, ó? Vai ter fase de teste de cada um deles. Menos a Noelle, eu acho que a Noelle não vai ter fase pra ela. Vai ter a fase da Klee, onde você vai ganhar 20 primogens, que é uma vergonha, né, mano? Podia ser muito mais. Mas são apenas 20 primogens, tem um 20 daquela gema. Muito pouco, mas poderia... né? Vamos aumentar aí, ô Mihoyo. Tá pouco, cara. O Shinkill vai ter 6 XP book, levrinho de XP. E a Sucrose vai ter 3 daquele cristal de encantamento de armas. Então, vai ter o teste dos 3 amanhã, pra você poder brincar aí com eles e testar eles. Caso você goste de algum deles, né? Pode pegar. Vai estar no banner facilmente. Vai ser fácil pegar demais esses 2 aqui. A Klee, né? A Klee vai ser complicada. E também vai ter um banner de arma, que não foi citado ali no post oficial, mas eles postaram aqui no fórum, ó. Vai ter um banner da arma vindo com a Klee. E as armas estão com o rate bem baixo, cara. 5 estrelas é 0.7. 4 estrelas, um personagem é 2.1 e arma 3.9. E a 3 estrelas, as armas são 93%. E todas as armas 5 estrelas, eu acho que todas as armas dropam nesse banner, mas tem hate-up em algumas delas, né? Parece que é o arco de Amos e a espada. Eu não sei que a espada é essa, aquela favônia. Tá com hate-up também. São duas armas com hate-up. Na imagem você nota que tem aquelas armas, tipo o assino, ó. Tá vendo? Eles estão todos aqui também e parece que vão participar de um banner deles. Vai ter a harpa da Skyward, ó. Vai ter a tumba do lobo. Vai estar todas essas armas aqui. Só tem bastante arma. Eles acabaram de postar isso daqui junto também, ó. Faz 27 minutos. Foi editado há 21 minutos. Então vai ter um banner também de arma. Não sei que ele parece muito com o banner atual. Deixa eu dar uma olhada aqui. Parece muito com o banner atual, né? Na verdade, ele lembra muito o banner atual. Mas eles estão falando que vai vir o banner com o hate-up de algumas armas. O que é estranho, né? Porque é o mesmo banner. É o tal do Eptomies Invocation. Ok, né? Ok. Ah, vamos esperar para ver que tipo de banner vai ser esse. Mas eles divulgaram como um banner novo. Mas ele não me parece novo. Parece o mesmo. Mas beleza. Vamos esperar para ver se tem algum banner novo de arma aí chegando. E a outra coisa também aqui que tem no banner é... Os personagens, né? Deixa eu ver aqui mais. Tem mais alguma coisa aqui de notícia? Não, acho que não. Vamos mostrar os personagens agora. Quer ver, ó? Eu estou com os personagens aqui na conta. Eu tenho... Tirando a Klee, né? Eu tenho os outros que dropam lá. E para mim, nesse banner, o que mais me chama a atenção é a Sucrose. Sucrose, pelo fato de você conseguir upar a constelação dela, por causa do campo de vácuo. Esse campo de vácuo é uma habilidade dela de... Que tem cargas, né? Quando você tem essa habilidade com o talento upado, né? Com a constelação upada, você ganha uma carga extra. Então você pode utilizar ela duas vezes. É aquela habilidade que o pessoal fala que é similar ao do Vente lá. Que é a habilidade dela de dar dano em área e tudo mais. Então é bem legal ter o up dessa Sucrose. Fora que o kit dela é bem interessante. O outro skill dela, da borboletinha lá, que aumenta a duração, né? A criação proibida do espírito. Aumenta em 2 segundos. E 2 segundos nesse jogo vale muito tempo, mano. Então, upar a Sucrose parece ser uma ideia bem interessante. Fora que a Sucrose, com o total up dela, ela consegue fazer aumentar o bônus de dano elemental, né? Dos membros da equipe. E isso é muito bom também. Tem muita gente que mostra videozinho na internet aí dando muito dano. Graças a Sucrose na equipe. Graças a ela fazendo esse buff aí de dano. Então ela dá um bônus de 20% de dano elemental pro elemento correspondente absorvido enquanto a habilidade estiver em duração. Então ela absorve um dano, né? Com a skill dela, a criação proibida. E aquele dano que ela absorveu vai ter um bônus, né? Vai ter um bônus de dano àquele elemento que ela absorveu. Então a Sucrose é bem interessante, cara. É um personagem que eu queria muito upar e testar. E vai ter ela no banner. Tenho muita intenção de eu pegar ela. Tenho o Shin Kill também, que é um personagem que eu tô... Já tenho, né? Constelação dele. E uma coisa que me chama muita atenção aqui é de spamar skill, né? As habilidades dele envolvem você utilizar espadas que atacam os inimigos e tal. E no nível máximo, aqui pros últimos níveis, você consegue mais dano dos ataques dele de chuva e tudo mais, da ultimate e tal. E aqui no último nível você consegue taques extras quando você dá ataque básico. Isso é muito legal, você tem um dano extra ali no terceiro hit dele. E é muito forte, porque ele invoca tipo umas facas e você pode utilizar com outros personagens também aquela passiva da ultimate. Então é um personagem de água que eu tenho muito interesse de usar. Ele é bem ofensivo. Diferente da Mona, que é totalmente elemental, habilidades de elemental, redução de recarga e tudo mais. Ele é totalmente ofensivo. É full ataque mesmo, dano crítico, ataque crítico. Ele faz um regaço. E eu quero muito upar ele, então ele vai estar no banner também. Uma outra personagem que o pessoal não dá muito valor é a Noelle, né? A Noelle vai estar no banner. E se você não tiver a constelação dela, ela não funciona tão boa. Ela é uma personagem de suporte. Ela cura com os escudos dela. Fora que o escudo dela é baseado na defesa. Então quanto mais defesa, mais ataque você ganha com a Noelle. Mais escudo e mais HP você ganha. Então ela cura os seus aliados, se não me engano, com um escudo. Graças às constelações. Então se você tiver constelação, saiba que a Noelle fica um monstro também. Então ter a constelação da Noelle é legal para poder jogar com ela. Aqui ela tem alguns buffs em ataques das skills delas. Aqui ela aumenta o nível da ultimate. Na última skill ela aumenta a defesa da Noelle em 50%. E essa habilidade adiciona 1 segundo de tempo de duração para cada oponente derrotado até 10 segundos. Isso aqui é para ultimate também. Isso aqui influencia na ultimate. Isso aqui é o que mais influencia para os aliados, né? Tipo diminuir o consumo de ataques, isso aqui é bom para ela. Mas isso aqui é essencial para ela poder ficar curando aí e fazer o trabalho de suporte. Então se você não tem uma Noelle extra, eu até recomendaria caso você queira um suporte na tua comp aí, pegar uma Noelle extra no banner. Porque ela vai estar no banner também e eu tenho muito interesse em upar ela. E ela vai estar lá com a galera no bannerzinho. Então eu vou dar uns tiros nesse banner. Vai ter live no dia do bannerzinho. Assim que ele lançar a gente vai atirar, a gente vai sumonar nesse banner. E tentar pegar, quem sabe a Klee, né? A Klee, eu gosto muito dela, eu fiz um vídeo dela. Mas eu acredito que como personagem de fogo, caso você tenha algum outro, tipo um de look da vida, eu acho que dá para viver com ele só. Não precisa pegar a Klee. Mas caso você goste de colecionar, goste de lolezinha, 190, A Klee é perfeita para você, mano. É legal a mecânica de biribinha dela, de bombinha. Ela solta uma bomba gigantesca para poder estourar os inimigos. Ela lembra muito o Ziggs do Loozinho. Então eu acho que o pessoal vai se divertir muito com a Klee. A mecânica dela é totalmente diferente da do Diluc. É um outro personagem de fogo aí que joga no game. Então caso você não tenha um personagem de fogo, a Klee, eu recomendo ela. Ela é muito boa, ela é muito forte e ela funciona assim, baratinha ali. Não precisa botar constelação nela não. Uma outra coisa que vale ressaltar também, o pessoal tem dúvidas. E o banner do Venti, tudo que você atirou no banner do Venti, vai continuar para o próximo banner. E sim, continua. A empresa já se pronunciou a respeito disso, já fizeram uma pergunta parecida com essa. Eles disseram que tudo que você atira na oração do evento do personagem, que é esse, pelo título do banner, fica para todos os banners que aparecerem aqui. Então o banner da Klee vai ter toda a contagem que você fez na do Venti. Então se tiver faltando tipo 10, 20, 30 ou um tiro, você vai pegar a Klee lá, um Net5 no banner da Klee. Beleza? Então é isso para o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. O banner da Klee foi anunciado oficialmente. Já era esperado. Então bora esperar o próximo banner. É muito provável que venha o Xiao. Caso você não tenha gostado da temática dos personagens ou da própria Klee, recomendo guardar para o Xiao. O banner dele também é absurdo e ele também é incrível. Não vai ter tanto filler no banner dele. Parece que é ele, mais um só. Então vamos esperar. Esperar os próximos banners aí que deve estar vindo, sei lá, em novembro. Assim que esse banner da Klee acabar, talvez o Xiao venha. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.